Xuxa, eu te amo! É isso! Xuxa, eu te amo! Obrigado. Olha eu com o meu programa. Edita. A gente tá um pouco parecido, né? Eu amei isso. Aí falaram assim pra mim, ah, você vai entrevistar a Xuxa. Eu falei, gente, mas eu tô muito nervoso pra isso. Aí eles falaram, não, mas tem que entrevistar e tudo mais. Eu falei, não, eu vou amar. Mas eu vou gostar mais da ideia se for um bate-papo. Aí eles falaram, ah, então pode ser. Eu falei, onde é que eu posso bater um papo com a Xuxa onde a gente fica tranquilo e tudo mais. Aí eles falaram assim, o que você pensa? Eu falei, sugestão, parque de diversões. Você topa? Eu amo. Parque de diversões? Amo, amo. Ah, então pode ser que a gente já preparou tudo. Você fala, não, é dar um problema do caramba. Imagina, não gosto, Rafa. É ficar chato. Eu já fiz entrevista com uma pessoa que eu falei, ah, eu tô sabendo que você gosta muito do Beatles. Ah, não, nem gosto. Não. Você gosta sim que a gente já preparou tudo. Pode deixar, eu amo o parque. Você ama o parque? Vem sim, prepara que eu vou partir pro parque agora. No 3, 2, 1... Partiu, parque! Partiu, parque! Partiu, parque! Partiu, parque! Pipoquinha! Partiu, parque! 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 Segurou bonito! Aplausos para o meu elenco maravilhoso! Xuxa, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada a você, Rafa. Eu chego perdendo a voz, nervoso. Eu posso pedir uma pessoa pra vir pra cá? Pode, claro. Tudo bem? Não é você ainda não, meu amor? Quer pra vir? Vai daqui a pouco. Sabe, desculpa. Já vai ser já, já, tá? Que ela trabalha aqui, Xuxa, desculpa. Não, Paquita. Eu? Pode ser a minha Paquita. Ai, Paquita. Ai! Ai! Ai, Tamir! Eu não sei andar! Tamiris! Eu sei de onde andar. Paquita, você pode me fazer um favor? Posso! Você sendo a minha Paquita, você poderia trazer a Doralice pra mim? A Doralice! Coisa mais linda que eu já brinquei com ela no camarim e ela gostou de mim. Meu Deus, minha pichutinha! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Muito obrigada. Imagina, meu amor. Você ama o Paquita, tá ótimo. Maravilhosa. Oi, meu amor, que você ia falar com a gente, desculpa. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu Deus! Vamos ter um bate-papo aqui, uma coisa. Sim, eu só queria dar um aviso pra Xuxa. Ah, sim, não é pra mim? Coisa nossa aqui. Xuxa, não confia tanto se ele for te levar pra algum brinquedo aqui do parque, tá? Ué? Porque a nossa roda gigante, ela ficou enguiçada. Tem gente lá em cima até agora. Mas vamos nessa, obrigada. As princesas, elas não vieram. Também não, pelo amor de Deus. Ontem à noite, ó. Fechou. Obrigado pelo carinho, viu? Não, Xuxa, qualquer coisa é só fazer assim pra mim que eu tiro daqui. Que ela te salva. Um estrangemento logo no início do programa. Você ia muito pra parque de diversões quando era criancinha? Não, não tinha. Não gostava? Não, sempre gostei. Mas aqui não tinha, né? Não tinha condições de ir. É, gente... Nem naqueles mais baratinhos de rua que a gente fica com medo de entrar. Não. Eu fui no brinquedo de um parque que... Um parque desses conhecidos. Tem um monte, tá, gente? Não vou apontar nenhum, não. Pra não falar e ter problema, que eu gostei de muita coisa. Mas eu achei que a montanha-russa mexia demais. Chegou um momento que eu falei, infelizmente, vou morrer. No caminho. De tanto que sacudia assim pra caramba. Não deve ser assim, eu acho, sabe? Que me deu um mal-estar até. É? É esquisito. Tem algumas coisas que não são bacanas, mas eu adoro ver. As pessoas sofrendo? Estão olhando, né? Eu tenho esse prazer também, apesar de passar mal às vezes. Adoro ver as pessoas passando mal, vomitando. Eu fico rio. Me dá um negócio que eu passo mal de rir. Passa mal de rir junto. Desculpa, gente, mas eu gosto de ver isso. Eu não sei, eu tenho uma coisinha aí... Eu sei que às vezes falo, não, de ver tá rindo, não, de ver tá rindo. Mas eu tô me matando de rir. Eu também. E eu já vou e já fico olhando pras pessoas que eu sei que vai passar mal ou que vai ficar medo. Você já fica olhando? Eu já fico olhando. A pessoa... O brinquedo comendo solto e olhando pra pessoa aí. Eu sou muito ruim nesse lado. Esse meu lado... Esse meu lado é ruim. Bom demais. Eu também amo.